Bom dia, pessoal! No quadro de hoje eu vou mostrar pra vocês uma atividade que virou febre nas academias de São Paulo, do Rio de Janeiro e várias outras cidades do Brasil, devido a ter um ótimo resultado em pouco tempo, que é o balé fitness. E é por isso que hoje eu estou aqui com a Joyce, que é professora e vai explicar tudo pra gente sobre esse assunto. Joyce, bom dia! Bom dia, Natália! Explica pro pessoal o que é o balé fitness. O balé fitness é uma aula que mescla passos do balé clássico com exercícios de fitness, como agachamento, flexões e muitos abdominais. E toda essa atividade é feita com o próprio peso do corpo? Não tem caneleira, pesinha de academia? Não, não. O balé fitness é uma metodologia onde nós utilizamos o peso do próprio corpo somente. E qual que é a diferença do balé fitness pro balé tradicional? O balé fitness é uma aula voltada pra malhação, né? Não como o balé tradicional, o balé confeitacional, né? O balé clássico. O balé fitness, ele vem com essa proposta. A mulherada malhar o corpo vem como uma forma, uma atividade física, né? Malhar o corpo dançando... Dançando, se divertindo ao som de uma boa música. Que delícia! E qualquer pessoa pode praticar o balé fitness? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar. Mesmo quem nunca fez aula de balé, consegue se adaptar em poucas semanas. Entendi. E quais são os benefícios do balé fitness pra nossa saúde? O balé fitness é uma aula que nós trabalhamos o corpo como um todo, né? Melhora a flexibilidade, equilíbrio, melhora muito a postura e a questão do condicionamento físico. Com certeza. A resistência muscular, o tônus muscular da mulherada, realmente fala que em poucas aulas conseguem ver que o corpo vai mudando. Entendi. E tem o balé fitness e também tem o jazz fitness, né? O jazz fitness, que é o mais novo método que nós trouxemos pra dar essa tuba. O jazz fitness, ele tem a mesma formatação que o balé fitness, porém, ele vem com uma proposta de ser mais aeróbica, uma aula mais dançada pra mulherada rebolar, fazer o exercício assim voltado pro condicionamento físico como no balé fitness. Pra suar mesmo. Pra suar mesmo o colã. Por isso que a definição vem mais rápido, os resultados são rápidos, né? Com certeza, com certeza. É uma aula muito bem estruturada. Aqui em Aracatuba, só nós do Estúdio K, somos licenciados e só nós oferecemos o balé fitness e o jazz fitness. Então, é uma aula muito prazerosa. Quem não conhece o método, com certeza tem que experimentar porque vai se apaixonar. E agora, eu vou fazer uma aula pra mostrar pra vocês um pouquinho do balé fitness. Grã, meio, salto, de novo. E desce, botei o queixo alongado. Sobe, e de novo. Desce, grã, meio, meio, sobe, salto. Mais uma vez. Vira os pés paralelo, bumbum atrás, agacha quatro, sobe, sobe no salto. E de novo. E desce, isso, bumbum atrás, sobe, salto. Mais duas vezes. Embaixo. Um, dois, três, arriba, aperto. Um, dois, três, esquerda. Dois, atendendo em cima. Fica a braça, três, bola, perna, sujeita, perna, sujeita e perna. Um, dois, três, braço sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Em cima, mais, quatro, três, força. Dois, um, puxa o joelho, puxa. Oito, assopra o joelho, assopra. Empurra, puxa. Três, e sobe. Dois, sobe. Alterna direita e esquerda. Vambora. Direita, sobe. Esquerda, sobe. Direita, sobe. As tuas e oito. Sobe. Pessoal, fiz um pouco de aula. Realmente vale a pena conferir. Tô com a perna doendo. A aula é muito boa, Joyce. Muito obrigada. Imagina. Nós que agradecemos. Nós do Estúdio Carro. É uma honra receber você aqui. E eu convido a todos vocês que ainda não conhecem. Venham experimentar uma aula com a gente. Obrigada, Joyce. É isso aí, pessoal. Vale a pena. Venham conferir. E agora eu tenho uma dica pra vocês aí de casa. O XLA é a combinação de gorduras benéficas para o nosso organismo. Tem ação anti-inflamatória, auxilia na perda de peso, aumenta o colesterol bom, melhora a saúde da pele e cabelo e controla a vontade de doces. Vocês encontram nas melhores lojas de suplementos da sua cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho